Sou Larissa Maranhão, fisioterapeuta do trabalho e ergonomista, e venho trazer o artigo titulado em Análise da repercussão do método Pilates, Nalgia, Fadiga Muscular e Qualidade de Vida em Docentes Escológicos. A Organização Mundial de Saúde definiu em sua Carta de Constituição a ideia de saúde como direito humano fundamental, representada pelo completo bem-estar físico, mental e social, e não somente como ausência de doença e enfermidade. Na última década, diferentes estudos descreveram os problemas de saúde mais prevalentes entre os professores, com destaque para as desordens musculoesquelétricas. Fatores de riscos ocupacionais se destacam como o tempo de trabalho de professor, lecionar em mais de uma escala com elevada carga horária semanal, falta de local específico para o descanso, posicionamento corporal inadequado, posturas fatigantes por muito tempo e conflito com os alunos. O método Pilates foi criado por Joseph Pilates, caracteriza-se por movimentos progressivos, tendo como base o controle consciente das ações musculares e estabilização da coluna, com ênfase no powerhouse. Os benefícios do Pilates, podemos citar o sistema circulatório, o aumento de força, resistência física e mental, melhorias dos níveis de consciência corporal, alívio das dores, aumento da resistência física, melhora da coordenação motora, flexibilidade, postura, equilíbrio e alinhamento corporal, redução da fadiga muscular e também melhora da capacidade respiratória. O Pilates, ele pretende criar hábitos saudáveis que perdurem por toda a vida e que as pessoas aprendam a manter uma postura correta em diversas situações do cotidiano. A qualidade de vida no trabalho, ela pode ser vista como uma abordagem sociotécnica em relação à organização do trabalho, tendo como base a satisfação do trabalhador no trabalho e em relação a ele. A vida saudável, ela é imprecedível para uma boa qualidade de vida e profissional, acarretando na melhoria da autoestima e dos hábitos de vida. O objetivo deste estudo é verificar a repercussão do método Pilates em docentes escolar em relação à algia, fadiga muscular e qualidade de vida. Um estudo quantitativo, descritivo e experimental do tipo longitudinal, amostra com 15 docentes de uma escola privada da cidade do Pilar, estado de Alagoas. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética. Todos os voluntários receberam esclarecimentos sobre o estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Critérios de exclusão para os que praticassem o método Pilates, aqueles que não tivessem disponibilidade de participar das aulas e que não cumprissem com a carga horária determinada. E os critérios de inclusão, ser funcionário da instituição de ensino, ser do sexo feminino, ser docente com mais de um ano de atuação da profissão, com percepção de queixa álgica, fadiga e uma não boa qualidade de vida. A aplicação do método Pilates se deu numa frequência de três vezes por semana, cada sessão são com duração de 30 minutos, totalizando 20 sessões. As variáveis analisadas foram a algia, fadiga muscular e a qualidade de vida. Aplicados os formulários para a coleta dos dados, questionário de qualidade de vida SF36, questionário nórdico, ósseo muscular e questionário da escala de fadiga. Em resultado, os 15 docentes do sexo feminino, uma idade média de 31 anos de idade, idade entre 26 e 36 anos de idade e um tempo total de experiência profissional, uma média de 7 anos. A postura em ortoestase foi predominante por longo período, com uma porcentagem de 86,67%. Outros estudos corroboram com essa postura predominante para essa população de trabalhadores. A escala de fadiga foi pontuada, antes da aplicação do método Pilates, 53,33% apresentavam fadiga e após a vigésima sessão do método Pilates, com a aplicação do questionário, apenas 6,67% apresentam fadiga, sendo com significância estatística. Outras pesquisas apontam que a intervenção do Pilates sobre a postura e a flexibilidade em grupos de mulheres sedentárias melhora o alinhamento postural em relação a outros índices avaliados. A aplicação do questionário nórdico ósseo muscular, antes da aplicação do método Pilates, foi pontuado que, nos últimos 12 meses, os segmentos corpóreos de maior queixa álgica foram ombro, coluna e joelhos. Nos últimos 7 dias, ombro e coluna região lombar. Após a aplicação das 20 sessões do método Pilates e a aplicação novamente desse questionário, foi observada uma redução, tanto do ombro quanto da coluna lombar, em referência aos últimos 12 meses e aos últimos 7 dias. Outros estudos apontam prevalência de 56% para membros superiores e de 53% para a parte inferior das costas. Outro estudo também de Comunelo, ele apontou pacientes com lombalgia que foram divididos em dois grupos. Um grupo realizava o método Pilates e o outro grupo realizava exercícios convencionais e foi identificado que a intensidade da dor foi menor no grupo que realizou a prática do método Pilates. Para o resultado do questionário da qualidade de vida com SF36, foi observado que, de uma forma geral, a qualidade de vida das voluntárias que se submeteram à prática do método Pilates teve repercussão positiva, em especial aos domínios limitação física, dor, vitalidade, limitação emocional e saúde mental. A prática da atividade física repercute positivamente sobre a saúde mental. Estudo de Lara, 2014. E a conclusão deste trabalho demonstraram que as docentes escolares a quais submeteram as sessões do método Pilates apresentaram a melhora na qualidade de vida, especialmente no que diz respeito às tensões físicas e mental, à fadiga muscular e ao dia. E fica a importância de futuros trabalhos para que seja feito com amostragem maior e com especificações dos exercícios impostos, com a finalidade de proporcionar programas preventivos no ambiente educacional e estimular a promoção à saúde para esse grupo de trabalhadores. Obrigada.